Então me fala de você, John. Bom, eu sou treinador de basquete na escola Brookshire. Eu acho que sou, né? Não parece, eu tenho certeza. É. É uma das coisas que eu não tenho certeza agora. Então, como é que você treina para ter energia no final da corrida? Essa energia aqui? John, desculpa interromper. O horário de visita está terminando. Ah, claro. Thomas, eu tenho que dar um oi aqui do lado. Sem problema. Aí, John. Não recebo muitas visitas com quem eu possa conversar. Pode voltar quando quiser. Foi bom te conhecer, Thomas. Vou orar por você. Eu aceito.